O caminhão falhando, tava com a maninha, era só a válvula do comando rei, nós estava procurando outros defeitos, né, porque essa válvula é cara que é o raio, é uma pecinha desse tamanho, depois eu mostro pra vocês de manhã que eu guardo a outra, você vai ir na caixa ali, é uma pecinha desse tamanho assim que ela vai na ponta, da caneta ali da onde vai os picos, onde distribui diesel pros picos, tipo ela que controla a pressão do diesel, digamos assim, daí a minha tava em curto, tinha vezes que ela dava alta a pressão de diesel e tinha vezes que dava baixa, por isso que tinha vezes que não dava falha e tinha vezes que dava, por conta disso que ela tava em curto, só que nós tava procurando outros defeitos, né, chicote quebrado, alguma coisinha assim mais simplesinha, né, menos cara, né, digamos assim, né, porque isso é caro que é o cão, né, mas deu bom, é 940 real a pressinha, né, a válvulazinha, cê tá doido, mas graças a Deus deu um pouco de arrumado e agora terminei em busca do guazeiro pra fazer o carregos do carro, o tempo desse vidrão velho aberto, porque o meu ventilador parou de funcionar, né, veio com mais ar ali, com o ar condicionado, tem que arrumar isso pra ficar em casa, tomara que dê tempo, né, cê tá doido, mas tem muita isso, também na R116, e vamo dalej, agora é 5 horas da tarde, cerca de 10 horas da noite, 11 horas, tô com o José, tá 3380km daqui lá, não é tão longe, e vamo dalej, que Deus abençoe, pra que não dê mais nada errado, hein, só dê agora, só correr atrás do prejuízo, botar pra faturar, né, que houve viajezinho, hein, cê tá doido, e olha lá, ó, a lua, ô, solzinho abençoado, cê tá doido, vamo dalej, dá uma podada, cê tá doido, 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 vamo dalej, cê tá doido, 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 c Enfim, a carga não deu certo, porque eu ia carregar, ver se sai outra, hoje ou amanhã. Hoje é difícil sair carga, vou carregar hoje, só amanhã, os carregos, carregos, vamos pra roça às 5 horas da manhã, aí eu parei e dormi um soninho antes do 50 km chegava de vazeiro aqui, tá morrendo de sono, eram as 11h30 eu acho que era, aí eu parei e dormi ali, acordei agora, ganho, 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 pra ver o que que vai dar, né, ver se vai brilhar alguma carrada pra amanhã, tomara que sim, né, se não, amanhã aqui é quarta, se não, acho que ficou tudo, né, a virada do ano vai ser na estrada de novo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, se for na estrada não dá nada, ah, vem acordar cedo, ah, eu odeio acordar cedo sem viajar, assim, tudo é novo, é isso, céu, garante, é um bem, sei lá, importante que eu vou chegar ali, eu vou dormir de novo, caçar uma árvore e já botar o cabelo aí embaixo e termina às 9, 10 horas, é verdade, hoje, é isso, aí, ó, já temos aqui na iludida, chegamos aqui já, pra buscar a carne, polaco, pra buscar a carne, pra buscar a carne, aí, ó, dando um polimento, né, dá o grau, né, dá o grau, e aí, ó, usando as ferramentas, tu não ia carregar, tô privado, as polias só dentro de carregar ainda, ó, neguinho, sabe fazer isso aí, sabe fazer isso aí, tá prendendo agora no caminhão dele, né, ó lá, meu auxiliar, ó, lá do de rodo, cuidado, eu acho que tu tá aprendendo aí, no caminhão dele, será que não? Vamos ver se ficar bom, vamos pulezinho, ó, vamos ver se dá bom, né, vamos ver, se dá bom, tem, tem, tem que ver se você tá bom, tem, 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 né, isso, neguinho, ó, tu é doido, que pule errado aqui, eu quero é carregar, já, ó, uma máscara, é, uma toa, né, aí, ó, se não carregar, nós vamos pro mar, andar de jet ski, ó, tem que 잡아 o carro do patrão, né, pra f**domo, né? Aí, mal cheguei, ia ter que empurrar a barra do chefe, olha. Vamos manobrar, então, o carro. Aí, ó, a presepada dessa aí, né, cara? Nossa senhora. Eu nem café não tomei, eu vou desmagar aqui. Sei que o cara não faz por uma carrada, né? Tudo pela carrada, você tá doido? Será que vai pegar, não? Ó, aí, aí, aí. Foi, agora deu boa. Ó, o viado ficou lá atrás, lá, né, morrendo aqui, ele lá atrás. Eita! Ó! Que presepada, que presepada é essa, meu filho? Pegou, pegou. Pegou, vai morrer, sai do teu coração, pelo amor de Deus, né, pegou? Ó, picuda. Cê tá doido.